Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog do inglês. Você quer aprender inglês de verdade? Confira o nosso curso de inglês britânico com vídeo aulas, áudios e muitas atividades que nós preparamos para você aprender a praticar inglês. Nós acabamos de chegar no Férias do Brasil. Passaram duas semanas lá. Se vocês querem ver o vlog aqui no nosso canal, confere lá. E eu vou mostrar deste vídeo o que nós trouxemos do Brasil. Algumas coisas nós compramos e algumas coisas nós ganhamos. Eu comprei novos havaianos. Também tem sazon. Tem coisas assim aqui na Inglaterra, mas não tem nordeste. Esse tem um sabor muito ótimo. Também tem pão de mel. Chimarrão. Eu gosto muito de Chimarrão. Eu gosto de muitos tipos. Mas, mais fácil encontrar Chimarrão aqui na Inglaterra em lojas brasileiras. Café. Café aqui não é igual ao café do Brasil. É, alguns café pelé também. O que é o seu favorito tipo de café? Inscreva nos comentários. Também, um outro. Paçoquita. Eu gosto tanto de paçoca. Nós temos muito paçoca. Até a nossa gata se chama paçoca. É, eu ganhei pimentas. Muitas pimentas. Olha. É, ganhei molho de pimenta. Na verdade, eu ganhei dois desse garrafa. Mas, eu levo uma para o meu escritório. É, nós experimentei. É tão forte. Muito forte. Olha que perigo. Eles precisam colocar este marco. Porque eles sabem que perigoso este pimenta é. É tão forte. Nós compramos outras coisas. Mas, na verdade, nós comer uma grande quantidade de coisas que nos trazer para a Inglaterra. E também, nós levamos para o trabalho. Para nossos colegas experimentar. Falando em comprar coisas. Eu vou para os supermercados. Mostrar o que você consegue comprar com uma libra. Vamos começar pela guloseimas. Tudo uma libra. Ou até menos. Refrigerantes. Iogurtes. Produtos de higiene pessoal. E limpeza também. Pão, ovos, frutas e verduras. Ah, também tem comida congelada. Então, eu já fui no supermercado sozinho porque se eu vai com Mariana, Mariana quer comprar tudo. No supermercado, nas lojas. Tudo é muito barato. Muitas coisas é uma libra. Como vocês viram. Eu mostrei a supermercados. E eu vou mostrar em casa coisas que Mariana comprou por uma libra. Vem comigo. Isso. Uma libra. Isso. É isso. Uma libra. Isso. É isso. Uma libra. Isso custa uma libra também. O que ela quer dizer com essas coisas? Isso. Uma libra também. E não é só coisas de decoração que custa uma libra. Coisas essenciais, coisas de higiene, custa uma libra também. Como você pode ver, você pode comprar muitas coisas com uma libra aqui na Inglaterra. Por exemplo, McDonald's também. Você pode comprar uma sanduíche por uma libra. E KFC também pode comprar coisas para uma libra. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Talvez você compre uma coisa para uma libra. Inscreva nos comentários a melhor coisa que você encontrou para uma libra. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.